Vai matar ou vai morrer, eu vou te deixar no chão Vou te deixar estilhaço e não vou te dar chance de opção Cê sabe muito bem, sabe como funciona Então fica tranquilo que o Caio aqui relaciona A sua morte é qualquer coisa ou aprendiz Porque a sua vida agora tá por um triz Eu tô te dando ataque, espero que responda Justifique sua resposta, não marque X Eu sei que você sabe, essa que é a lição Que eu passo e fica para a próxima estação A diferença, cê sabe que cê é a cuzão O aluno levantou e pegou o pincel na mão Ei, eu já fiz tudo isso aqui demais Cê sabe, cê tenta rimar, só que cê não é sagaz Eu vim rimar pra te matar, cê não foi ficaz É porque meu mano sabe, cê não é sagaz E quando eu faço rap, eu sempre quero mais É porque eu não tenho ausência de guerra, mas tenho vontade de paz O aluno levantou e pegou o pincel na mão Só que agora o que faz você crescer É como cê pensa e ela encerra Só que agora, cê sabe vagabundo Que cê rima, só que aqui cê é fajuto Eu também almejo a paz Mas a guerra é o meu macuto Então eu vado de frente Eu nunca me rendo, sempre eu atiro Analiso meu fonente Na minha frente eu marco, eu miro Cê não ressuscita, aqui você fica Sabe agora, mano, que aqui é essa disputa Tudo que você complica, nós diz Compreta acostumado a viver em uma labuta Só que agora o hip hop tá na casa Cê vai entender que quando entra O crime é eloquente Se bate o rumbo, o hi-hat eu construo seu caixão Hip hop aqui é diferente Quando é boom-bap, meu amigo Sabe agora, truta Que aqui cê nunca te compete Eu vou fazer todo o passinho Rapidinho, como se fosse o truque Leve em um hi-hat Então, ô Kael, cê vai para o céu Cê sabe agora, mano, que aqui quando se acaba É tipo como se fosse lá o FL Cê é um caixão construo com barras e barras E só isso que eu te falo Só isso que nós te mata Cê sabe agora que é benzeria Cê tá escutando esse boom-bap É sua marcha fúnebre Tu funeral é tua melodia Eu sei que o hip hop é diferente Por isso sabe que cê é escroto E o mais foda é o diferenciado Que se diferencia entre todos Você sabe muito bem como é Mano, sabe que você se adianta Você falou que a guerra é o meio mais curto Cê vai virar minha janta É a mesma tia da igreja Que julga o favelado quando ele levanta É que eu já tava acostumado Me avisaram que as erras são santas Ei, eu não sei se você me entendeu Calma, que a ideia é mais na frente Mas quem te mata aqui sou eu Sabe que eu sou diferente Cê falou que o clima ele fica eloquente Acontece um milagre Porque eu vi com minhas rimas de sabre Jorão disse Que só os loucos sabem E eu sei muito bem Que você perdeu e eu vou além Bate palma, bate palma, bate palma Vamos lá, vamos lá Galera, vou pedir grito pra Kael, pra DNA e para o terceiro round Só grita para uma dessas três opções Já é Quem finalizou Foi a minha esquerda Kael Quem acha que deu Kael Faz barulho Quem discorda E acha que DNA foi melhor Faz barulho Já é Quem acha que deu o terceiro round Faz barulho Terceiro round na casa Vamos que vamos Quem vai começar? Chapola já vai colocar o vídeo Tô tentando esperar Calma Calma Agora sim Agora não Mas agora sim Não, não Agora não Agora É que ninguém botou a mão pra cima, mano Na moral Aí Aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a mão pra cima Tá vendo a mão pra cima? Ó Tô lá Tô por lá Só funcionando com a mão pra cima, mano É assim, ó É como? Fala aí Mola em cima Mola em cima Nós é 027, eu sou vacilão, por isso sabe que cê é cuzão Mas se o assunto é rima, eu sou 001, porque hoje cê conhece minha primeira versão Ei, eu sei que você me entendeu, cê tá no chão, eu não vim aqui pra passar a prisão Eu vim aqui para te passar a missão, é porque hoje eu tô vacinado contra vacilão Tem dois tipos de agente, você sabe, vagabundo, quando eu entro na pista você logo se esconde Tão falando que nós é 007, hip rock sempre é um super ponte Então meu mano, você não entende qual que é a conduta, tanto agora que cê é mais burro Pouco me importa, aprende a poesia, se é o destino eu te dou um duncas burro Por isso que agora cê se esconde, cê pensa aonde, por isso que cê perde seu tempo Mas que eu saiba é 4 em 1, você conhece o bonde e 4 o elemento Eu sei que cê me entende, caralho eu sou a frente Então olha só como cê é delinquente, porque eu fui muito inteligente Entrei na sua mente, facilmente Só que ele falou que ele é 4 em 1, ele é burro E pra você eu só lamento, cê não entende qual é a junção, é 5 em 1 esqueceu o teu conhecimento Idiota fraco, e pouco me importa meu amigo, 2 a 1 é assim que eu te acabo Na verdade você vai perder de 2 a 1, cê não entendeu por isso que você dá falha Os 4 elementos se unem aqui no 9, e o conhecimento eu expulso na batalha É esse, é esse o poder aliado, cê sabe cê não tá aqui do meu lado 2 a 1, finalmente você acertou, você foi o último a ser eliminado Só que eu entendo de hip hop, é você que não entende E agora que eu te falo que eu não erra a trajetória Vamos falar que agora que eu sou um travedeiro Pega aqui a tag que eu faço da tua derrota Idiota, vagabundo, agora só escuta e não me avise Se você quiser, eu congelo ela pra você igual o bing boy Olha aqui o meu freeze Olha aqui o seu freeze, eu entendo muito bem Por isso você sabe que esse que é o argumento Se é que ele perdeu a batalha Eu vou chamar o Ciel pra dançar e fazer o seu entretenimento Ei, cê sabe que agora mano, cê se pode Eu virei o jogo, tá por isso que esse fudeu Ai que cê caô, você faz o freezer, tá dentro do freezer Porque congelou Eu respeito o Ciel, você sabe meu amigo Só que eu te falo que aqui você tá morto Ele quer falar de entretenimento Quem não faz sozinho, usa sempre o nome do Soto Otário, cuzão Você te falo que agora que eu vou te encerrar Eu uso meu nome, eu que vou ganhar Agora você nunca mais esquece o nome do DNA Palmas, palmas, palmas Que que é isso? Vamos lá, vamos lá Quem finalizou foi a minha direita DNA Quem acha que deu DNA Faz barulho Quem discorda e acha que Cael foi melhor Faz barulho É isso